Música 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 Sorvete 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 bom, né? Que gostoso Que pasó Que pasó Que pasó Que dijo allá? Si, si, estoy en cuatro Si, si, si Que pasó Que pasó Pedro Que pasó Música 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 Aubrey Música 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 Então vamos aumentar? Vamos aumentar? Vamos? Tudo bem? Nossa, eu estou vindo muito bem. Está vindo muito bem? Melhor do que eu esperava. Eu acho que é. Alô! No mais prima que não há visto, tu lhes cansou! Que lindo aí!